E aí galera do canal Nordeste é Vida Hoje no sítio da minha sogra Vamos fazer um vídeo O passo a passo aqui Fazendo uma galinha caipira Só que é o seguinte Nós vamos fazer um vídeo Do modus antigo Da forma que eu lembro Que a minha mãe fazia A galinha caipira Vai ser um vídeo A galinha caipira de uma forma simples de fazer Não vai ter muita coisa chique Mas eu lembro que ficava Espetacular Não saia do vídeo Acompanha ele todinho Para você não perder nenhum Tiquinho do vídeo Hoje é um vídeo especial Para vocês aí Galinha caipira Diretamente da roça Vamos mostrar algumas imagens aqui muito bonita Tá bom? Não saia do vídeo Tchau 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 Amém. Eita, vou botar o toque aqui. Amém. 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 Tchau. 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 Pois é pessoal, como visto no vídeo aí, cortando as coisas, a gente está fazendo aqui um uma galinha caipira, pelo menos a receita da minha mãe, né, ali na época de 90 94, entendeu essa é a galinha essa receita, tá bom, essa é uma receita tradicional, tá, a receita tradicional cara, fica excelente, tá bom muito gostosa e show eita é, eu entro essa é a galinha tradicional a galinha caipira tradicional do ano 90 né, onde ali eu lembro da receita da minha mãe cara, eu não esqueço o sabor dessa galinha que a gente tá fazendo aqui hoje pra vocês verem aí, entendeu já já ela vai tá pronta agora nós vamos pôr aqui um segredo de família, viu só que eu não vou falar não porque é um segredo de família que esse aqui dá um gosto todo especial tá bom, ó tem até que fabricar mais essa delícia aqui espetáculo da natureza nordestina é muito bom não sai do vídeo, tá bom gente fica aí é pra gente deliciar no final do vídeo a gente vai se deliciar aqui é dessa galinha caipira tradicional galinha caipira tradicional né, aqui no fogo a lenha né, é uma coisa bem roceira mesmo, a gente vive na roça né aí ó gente, ó nós vamos acender o fogo de novo ó gente, ó gente, ó gente ó gente, ó gente 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 Se inscreva no canal 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 Para que também saiam mais conteúdo Dessa origem Então fique com as imagens E tchau! E aí 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 Legenda Adriana Zanotto